Então, em espírito você não tem como adorar se você não tiver relacionamento com Deus e, em verdade, se você não conhece a palavra, que é a verdade. Então, tem muita gente que só canta e não conhece a verdade. Tem gente que tem muito unção, mas não conhece a palavra. Então, o meu entendimento sobre o que é adoração é a sua vida diária, é todo dia, não é só domingo, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A adoração genuína, ela se revela também, principalmente para mim, em momentos de dificuldade, porque quem adora de verdade a Deus, com a sua vida, em momentos de dificuldade, ela não muda. E eu vejo isso uma grande diferença hoje em dia na igreja, porque a pessoa, o que o pastor Tiago disse agora, é muito importante, a pessoa relaciona a adoração com música, então ela acha que adorar é quando ela está cantando. E adorar não, adorar é como diria o nosso irmão Lázaro, que está na eternidade, passando pela prova, dando glória a Deus.